Vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Índio Samuel. Vamos falar sobre Câmara Municipal, mas também sobre sucessão na capital. Presidente, obrigado pela presença, é um prazer em vê-lo e um prazer tê-lo aqui. Douglas, eu que agradeço pelo convite, poder estar fazendo parte desse programa, ter esse espaço aberto para a gente poder discutir um pouco sobre nossa cidade, um pouco mais sobre a eleição desse ano e desejar meu boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Presidente, o Legislativo reiniciou os trabalhos, começou as atividades, a gente está no início, ainda bem no começo, mas tínhamos o Carnaval, a reabertura do, eu falava agora há pouco isso com o deputado de Estado Dalvar, Tomaceta, reabertura dos trabalhos na Assembleia, logo em seguida o Carnaval, o mesmo aconteceu com a Câmara Municipal. Logo veio o Carnaval e, de certa forma, atrapalha o calendário. Mas como é que está a programação para esse ano, considerando que é um ano eleitoral? Bem, primeiro dizer que a Câmara Municipal, no ano passado, ela conseguiu cumprir a principal meta que eu coloquei para a minha gestão, que era tornar a Câmara mais próxima do povo. Conseguimos isso através de alguns programas, como o Câmara em Ação, o Neuro em Ação e a própria Escola do Legislativo. E falando de Escola do Legislativo, Douglas, eu quero aproveitar e dizer que as inscrições estão abertas para os novos cursos. Nós teremos curso de marketing político, introdução à declaração de imposto de renda, teremos curso de oratória, redação oficial, todos esses cursos preparados para melhor qualificar o cidadão teresinense. A Escola do Legislativo é um modelo de sucesso, um modelo de exemplo, tanto é que, sexta-feira agora, estarei em Parnaíba, numa parceria que foi celebrada entre a Câmara Municipal de Terezina e a Câmara Municipal de Terezina para inaugurar a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Parnaíba. Ou seja, isso foi mostrando que os projetos... A Câmara é a Câmara de Terezina como modelo... Hoje é o modelo. Nós temos, por exemplo, outras cidades do Médio Parnaíba que adotaram também o Câmara em Ação, celebraram parceria para levar o Câmara em Ação para as suas cidades. Ou seja, hoje a Câmara era uma referência para as demais câmaras do Piauí e dizer que a gente já tem projetos também que foram premiados nacionalmente, que é o exemplo do Câmara em Ação. Só para a gente esclarecer quem nos acompanha, como é que funciona o projeto, em resumo, Câmara em Ação? O Câmara em Ação, ele gera oportunidade para as pessoas. É mais do que levar serviços. Por exemplo, você estava falando da descentralização da emissão da nova carteira de identificação digital. A gente tem no Câmara em Ação. No Câmara em Ação, a gente realizou uma parceria com o SESC para fornecer serviços de exames de rastreamento de câncer de mama e cola do útero. Mulheres que esperam na fila há mais de dois anos. Só o Câmara em Ação realizou mais de 500 atendimentos. São 2 mil mulheres na fila de espera hoje. E só o Câmara em Ação, em quatro adições, realizou 500 atendimentos. Posso citar o Neuro em Ação, que atende também o público infanto-juvenil. Ou seja, famílias que têm crianças ou jovens que apresentam alguma condição no neurodesenvolvimento, que têm uma dificuldade de ter acesso a um neuropediatra, que são pessoas com autismo, dislexia, paralisia cerebral. Nós atendemos através do Neuro em Ação também, ajudando a desafogar a fila do SUS. E com esses projetos, nós geramos oportunidades. Porque você imagina para uma mãe, para um pai que tem uma criança, que tem ali a suspeita do autismo, não consegue ter acesso ao médico para ter um tratamento devido, para fazer o acompanhamento devido, para ter seus direitos, que às vezes tem direito ali a garantias pela Previdência, e não consegue pela demora de um acesso ao médico especialista. O Câmara em Ação está ajudando a resolver esses problemas. E para esse ano, porque na Assembleia, o deputado estadual Franzé Silva, que é o presidente da Assembleia, eu acho que todo presidente legislativo, como é o caso do senhor, em ano de eleição tem uma dificuldade. A dificuldade é como conciliar a agenda do legislativo com a necessidade de todos os parlamentares, todos indistintamente, cumprirem ali suas agendas e buscarem, no caso dos vereadores, todos vão buscar a reeleição, tem uma eleição para prefeito. Lá o deputado Franzé conseguiu fazer uma reorganização no calendário de votações, concentrando em um ou dois dias da semana, para que os parlamentares pudessem fazer suas campanhas, ao mesmo tempo não prejudicassem o andamento do legislativo. O senhor já conversou com os vereadores, já pensou em como conduzir esse ano no parlamento municipal? Na verdade, nós temos uma característica diferente da Assembleia. A Assembleia dos Deputados, eles precisam viajar pelo Piauí, e precisa de um tempo maior para o deslocamento. Terezina fica mais. Terezina, nós vamos andar pelos bairros. Então, existe esse compromisso de cada vereador individual com o povo de Terezina, que o principal é poder participar das sessões e da votação dos projetos. Então, quanto a isso, nós não teremos nenhum problema. Cada vereador sabe do seu compromisso. Lógico, cada um tem sua autonomia, cada um tem sua independência. Mas nós vamos saber separar a parte administrativa e a parte política. E o trabalho, em nenhum momento, será prejudicado na Câmara Municipal. Agora, vamos falar um pouco de política, presidente. Em relação, por exemplo, às candidaturas majoritárias. O senhor, desde a eleição do governador Rafael Fonteles, o senhor foi um dos coordenadores interessantes da campanha do governador Rafael Fonteles. Depois da eleição do governador, o senhor se manteve alinhado com o governo do Estado. O senhor, em determinado momento, colocou o seu nome para apreciação popular como pré-candidato a prefeito Terezina. No outro momento, o senhor retira a sua pré-candidatura e declara apoio à pré-candidatura do deputado estadual, Fábio Novo. E, ao mesmo tempo, eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz desse momento político. A gente está distante ainda do dia da eleição, mas é uma eleição diferenciada. Foi antecipado o pleito, desde essa escolha, no caso do PT, por exemplo, a escolha, uma espécie de prévia do partido que ocorreu. Fábio, como é que o senhor avalia esse momento do deputado estadual Fábio Novo, comparando com os principais concorrentes? Bem, eu acho que nós vivemos um momento em que esta é a fase em que os candidatos vão intensificar um pouco mais o diálogo com suas bases, com seus grupos, para poderem apresentar o seu projeto para a população de Terezina. O deputado Fábio Novo, ele conta com o apoio do governo do Estado, e isso é importante, porque isso vai lhe dar massa para a sua campanha, da musculatura, como nós chamamos. Tem uma boa bancada de vereadores, hoje são 12 vereadores, dos 29. Acredito que Fábio e doutor Pessoa são hoje os que têm uma maior bancada de vereadores. Mas o que é que eu quero registrar? Independente do apoio de governo ou de vereadores, o mais importante é o apoio da população, buscar se conectar com a população de Terezina. Quem é que realmente define esse processo eleitoral? Os vereadores são importantes, o governo é importante, mas o que tem que estar sempre à frente é o que o povo de Terezina quer para a nossa cidade. Então, é preciso essa sintonia, principalmente num plano de governo que represente realmente os interesses da nossa população. Presidente, o ex-deputado estadual, Luciano Nunes, declarou recentemente apoio ao deputado estadual, Fábio Novo. E é hoje uma disputa no PSDB, uma disputa para saber para onde a legenda vai, se fica com o Silvio Mendes, se vai integrar um grupo de partidos no entorno da candidatura de Fábio Novo. E eu lembro que num determinado momento, quando o senhor declarou apoio ao pré-candidato Fábio Novo, houve aquela reação do PDT nacional, o senhor foi lá, conversou, como é que foi esse diálogo, essa explicação do porquê abrir mão da candidatura própria para declarar apoio ao Fábio Novo? Douglas, acho que é algo que ficou superado, existia sim minha intenção de disputar, eu fui pré-candidato a prefeito de Terezina, mas eu faço parte de um grupo, que é o grupo liderado pelo governador Rafael Fonteles. E havia, assim, uma predisposição de três nomes, naquela época o doutor Vinícius, Fábio e eu, não fui o escolhido do grupo, então, ninguém é candidato de si mesmo, eu não poderia ir para uma candidatura sozinha, a gente precisa do grupo. Eu avalio que eu sou muito novo, ingressei na política, estou no meu segundo mandato, teremos muito tempo pela frente, inclusive um tempo de aprendizado, quem sabe mais à frente a gente volte a colocar novamente o nosso nome para ser apreciado pelo povo de Terezina. Mas, o fato é que agora nós estamos envolvidos nessa candidatura do pré-candidato Fábio Novo. O PDT, o presidente, está sendo que é um aliado do PT também? Exato. Houve o diálogo, no começo houve uma dificuldade maior de aceitar, mas nós conseguimos chegar a um denominador comum. Em relação ao PDT, presidente, saiu recentemente também um comentário sobre a formação da chave proporcional. Aliás, essa questão de formação de chave proporcional é dificuldade de todos os partidos. Sim. Com exceção do PT, que tem mais pessoas querendo disputar a vaga na Câmara Municipal do que vagas efetivamente na chave proporcional. O restante dos partidos, todos, todos, indistintamente, estão enfrentando dificuldades. Inclusive, o PDT falou-se, inclusive, da possibilidade de nomes como o senhor, o vereador Evandro Duíde, migrarem para outra sigla. O senhor confirma essa passagem? Ou o PDT vai ter essa chave proporcional? Deixar bem claro, o PDT terá a chave proporcional e nós iremos fazer quatro vereadores. Isso aí não passa de boato? Não, não passa de boato. Hoje são o quê? Hoje são 21, não é isso? 21, são precisamente, deve ser em torno de 13,45, 13,50, está gravado aqui no dia. O PDT irá fazer no mínimo quatro vereadores. Então, é uma dúvida esclarecida. Não há possibilidade de sair nenhum vereador do PDT, ingressar em outra sigla. O PDT tem chave proporcional e busca a eleição de quatro vereadores. Hoje tem o senhor, o vereador Evandro Duíde e o vereador Alambrandão. Em relação à situação do vereador Alambrandão, já teve uma conversa para resolver? Já, o vereador Alambrandão é um grande amigo, é um grande parlamentar que eu tenho um grande apreço. Ele tomou sua decisão, a gente precisa respeitar. O que eu desejo para ele é boa sorte nessa nova jornada e eu tenho a plena convicção que ele conseguirá, sim, retornar para a Câmara Municipal porque Teresina também ganha muito com o trabalho do vereador Alambrandão. Então, foi, digamos, um... não se fala em litismo, mas foi uma conversa tranquila. Não, uma conversa tranquila. Eu sempre sou defensor que a gente pode chegar sempre a um denomidador comum. Agora, presidente, em relação a... voltando à Câmara, em relação a esse eterno assunto que não para nunca, sempre se renova, que é a relação legislativa e executiva. Como é que o senhor está prevendo esse ano? Porque aí, como se diz, esse ano é ano de sair faísca, né? Porque é ano eleitoral. Nós já tivemos aquela convocação extraordinária em relação ao caso da saúde. Falando nisso, em que pé ficou essa história, presidente? Bem, primeiro dizer que eu tenho minha posição individual enquanto vereador, mas também preciso compreender que sou presidente de um poder. Enquanto presidente de um poder, vou agir de forma independente. Haverá sempre o respeito da minha parte por qualquer outro poder. No trabalho, no que se diz, em relação ao executivo municipal, a gente vem caminhando os projetos, a pauta está enxuta, existe todo o nosso respeito e vamos trabalhar para que não haja qualquer tipo de conflito que venha prejudicar a discussão e o debate na Câmara Municipal. O que deve prevalecer sempre em uma democracia é esse debate. Em um momento você é voto vencido, em outro momento você consegue vencer através do voto. Mas deve haver sempre o respeito independente do resultado. Em relação à saúde, a Câmara Municipal sempre acompanhou de perto. Nunca nos surtamos desse debate. Realizamos CPI, realizamos audiência pública, remanejamos valores para a pasta da saúde e agora está sendo realizada a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Câmara Municipal, porque foi uma solicitação, foi um dos encaminhamentos daquela audiência extraordinária e ao final desta audiência pública, ou desta auditoria, será realizada uma audiência pública. Com o resultado? Com a presença dos conselheiros, com o resultado dos vereadores. Iremos chamar o secretário de Saúde do Estado, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o secretário de Finanças, diretor de Finanças do município, para quem saiba, ali, a gente chegar num ajuste de conduta que possa dar um norte para a atuação da FMS e possa, de vez, resolver os problemas e o gargalos que existe hoje na saúde do município. Não há nenhuma intenção de confronto, a intenção é buscar uma solução... Pelo contrário, se você buscar esse confronto, quem vai ser o Frei Douglas? É quem está lá na ponta. Quem é que está na ponta? É a população mais vulnerável. Então, a Câmara, ela atua como um agente conciliador e, principalmente, buscando resolutividades para os problemas da cidade de Teresina. E tem um prazo, presidente, já para a conclusão? Porque já faz... tem alguns dias que... Eu acredito que, até o final de março, a gente consiga realizar essa conclusão por parte do Tribunal de Contas. No final do mês que vem. Isso. E aí, terminou, concluiu a auditoria, há poucos dias a audiência pública... Já gera esse debate a trabalho da audiência pública. O senhor teve já algum contato, alguma conversa com o prefeito da tua pessoa, já em 2024, sobre essa relação do Executivo e do Legislativo? Ele tem sempre se referido ao senhor como um presidente que tem cumprido os trâmites, que tem feito o trabalho de forma, como o senhor mesmo diz, independente? Tem separado a questão política da questão administrativa? Fica aqui registrar que houve, sim, um diálogo com o chefe do Executivo Municipal, porque eu sou o chefe do Legislativo e ele é o chefe do Executivo. Então, independente das posições políticas, dos segmentos que iremos tomar no período eleitoral, precisa haver o mínimo de diálogo. E esse mínimo, ele acontece, exatamente para garantir que essas disputas políticas não atrapalhem os processos e o andamento do trabalho no Executivo e não trabalhem também na Câmara Municipal. Veja só, você já pensou se, por ego do presidente, por não estar no grupo político do prefeito, eu começasse a travar projetos como reajuste de servidores, porque a Prefeitura está mandando? Quem ia perder com isso? O servidor de Teresina. Se eu começo a travar pautas que vão garantir mais recursos para a saúde, porque eu não estou no grupo do político do prefeito. Quem perde com isso? A cidade de Teresina. Então, é preciso que tenha essa responsabilidade, saber separar e colocar sempre em primeiro lugar a coisa pública. É isso que nós fazemos na Câmara Municipal. Nós tivemos agora uma mudança, presidente, na Secretaria de Governo. Voltou, Michel Saldanha, para a Secretaria de Governo. Tinha sido administrado do Brasil, aí, por conta do tratamento de saúde, pediu afastamento definitivo, foi para um outro cargo e agora assumiu, efetivamente, Michel Saldanha. O senhor disse que o diálogo mínimo existe. Mas, muitas vezes, o diálogo mínimo não é suficiente. É preciso avançar em determinados projetos. O senhor apontaria essa falta de diálogo, de alguém que tem essa capacidade de interlocução com os vereadores, como um dos principais problemas, desde o início da administração, ou seja, alguém que realmente tivesse esse contato com os vereadores permanente, fosse até a Câmara, conversasse, mediasse os interesses dos vereadores junto à Prefeitura de Teresina? Olha, com todo o meu respeito ao secretário Michel Saldanha, a pasta da secretária de Governo, que ele tinha assumido tempo e assumiu recentemente, essas mudanças que, de uma certa forma, elas acabam atrapalhando esse diálogo, quando você muda constantemente o secretário de Governo. É uma pasta política. É, porque é uma pasta política. Todavia, também, talvez, ao longo do mandato do prefeito, não foi dada conotação política essa pasta. Ela ficou responsável com outros afazeres. E, talvez, isso, de uma certa forma, venha a prejudicar. Mas, embora... Só um parênteses, presidente. Quando a gente fala, não foi dada... Quando o senhor fala, não foi dada esta pasta, a conotação política, ou seja, o papel político, não é demérito, não. É porque a pasta de origem tem essa função política. Não, exatamente. É, quer dizer, você pode estar em casa e dizer, ah, o prefeito não deu conotação política, evitou... Não, a pasta tem esse objetivo mesmo. O objetivo da pasta é isso. E, é lógico que, se você tem dificuldade de dialogar com o Legislativo, acaba que, de uma certa forma, é tendo uma maior dificuldade na sua gestão. Mas, é como eu disse, enquanto presidente da Casa, trabalhei o máximo possível para que esse diálogo houvesse. Por exemplo, tem uma boa relação com o João Pessoa, que busca, hoje, fazer esse diálogo com os vereadores. E, de retorno, ele acaba fazendo esse papel... Então, eu acho que a gente tem que colocar, hoje, em primeiro lugar, a cidade de Terezinha. Nós sabemos que temos N dificuldades, problema na saúde, problema no transporte público. Então, hoje, nós temos que pensar, de uma certa forma, construir ponte para ajudar a resolver esses problemas. Porque a população que sofre é aquela que mais precisa. Então, eu procuro sempre agir com responsabilidade, enquanto presidente da Casa. E esse ano, em especial, é um ano que vai exigir muito diálogo. O ano político é um ano em que essa questão do diálogo vai pesar muito na relação com o Legislativo. Sim, com certeza. Acho que o diálogo, ele é a principal arma de um agente político na nossa democracia. Presidente, eu queria agradecer a sua presença e deixar aqui o espaço para o senhor se dirigir aos Terezinha, só como poder. Presidente do Poder Legislativo, um poder importantíssimo para a Capitá, como vereador, e que está, também, buscando a sua reeleição pelo PDT. Eu que quero agradecer pelo espaço. Douglas, meu, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Obrigado, presidente da Câmara Municipal de Terezinha, vereador Samuel. E queria chamar a sua atenção para esse caso que nós vamos mostrar agora. Onda de violência em Terezinha, principalmente na zona norte da capital. Só para você ter uma ideia, ontem à tarde, mais uma vítima dessa violência. Nós já mostramos vários casos aqui. Ontem foi mais um. Traz o Raimundo Lima ao vivo, divide a tela com o Raimundo. Cadê? Não está lá, o Raimundo? Preparar aqui o presidente Raimundo. Terminou lá, presidente? Hoje a sessão já... Ah, já terminamos, viu? A sessão, só para tirar uma dúvida, as sessões são as terças e quartas, né? Terças e quarta-feira. As ordinárias. As ordinárias. Às vezes tem audiência pública. Audiência pública, geralmente durante a semana toda, extraordinárias. E uma coisa que chama a atenção é que as audiências públicas aumentarem nosso mandato e voltamos aos itinerantes, que são aquelas audiências onde a gente vai até o bairro. Eu esqueci de tocar com o senhor, quer dizer, as sessões de itinerantes voltaram, né? Voltaram, a gente está mais perto da população, escuta os problemas da comunidade e do próprio bairro. Isso é um instrumento muito importante para que a gente possa buscar a resolutividade de alguns problemas. E aí a sessão acontece também com o conselho de serviços que são oferecidos naquele dia. Esse é o Câmara e Ação, exatamente. Para você ter uma ideia, eu vou pegar o Câmara e Ação da Zona Sul. Foram mais de 5 mil atendimentos. Só na Zona Sul? Só na Zona Sul. Mais de 5 mil pessoas. Só de emissão de laudos na Zona Sul foram mais de 130 donários em ação com neuropediatra. Ou seja, você percebe que a Câmara, ela realmente está em sintonia com o povo de Teresina. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado, presidente.